E aí pessoal, hoje vou ensinar vocês a trabalharem aí com o bolo de três andares fazendo um ponto, um trabalho muito bonito com o bico 1M, ok? Já de início já peço você aí, se inscreva no canal, dê um joinha se gostou, toca lá o sininho e ajuda o canal a crescer aí, tá bom? Vamos lá então! Gente, nós vamos usar aqui o bico 1M, tá? Bico 1M, da Wilton, e aqui eu vou trabalhar fazendo isso aqui, ó, um caracolzinho, ó, girando o bico, ó. Tá dando pra vocês verem direitinho, gente? Olha só, girando o bico, ó. Até em cima. Olha como fica lindo esse trabalho. Olha. Você pode fazer colorido, tingindo com corante em gel. É um trabalho muito bonito. Tá ficando umas rosas parecendo assim na vertical. Gente, aqui, ó, eu fiz um buraquinho, tá? Num saquinho de açúcar. E tô trabalhando ele aqui, ó, fazendo um macarrãozinho. Quem já viu algum vídeo meu aí, eu ensinando esse macarrãozinho, sabe o que eu tô falando, tá? Então, existe o bico perlé, que só tem um buraquinho. Mas aqui, como eu gosto de reciclar os sacos de leite, de açúcar, do glaçúcar, então, eu tô mostrando a vocês como eu fiz. Aqui em cima, eu usei um M, que vocês viram, eu fazendo aquele trabalho, tá? Ele é a espiral, tá? Com o bico 1M. E aqui, eu fiz o buraquinho, aonde eu tô fazendo o macarrãozinho, que é aonde caiu, caiu. Ó, a gente vai jogando aqui, ó, vai andando com a mão. E aonde ele parar, ele vai preenchendo os espaços vazios. Na lateral, eu tenho que trabalhar com a mão, assim, inclinada. Porque com a mão inclinada, não dá cordão. Então, eu venho fazendo isso aqui, ó, na lateral, ó. Ó, o cordão que eu falei, é esse aqui, tá? Então, se eu ponho a mão de frente, dá mais cordão. Na lateral, eu inclinando a mão, não dá tanto cordão, ó. Eu venho fazendo isso aqui, assim. Ó. Com a mãozinha inclinada. Você vai andando também. Ela é mais deitada. E dá menos cordão do que você trabalhar com ela de frente, assim, pra você. Então, ó, procura uma posição e vai andando. E vai preenchendo todos os espaços aqui do bolo. Se der o cordão, você passa por cima. Mas trabalha mais com a mão inclinada. E aí, não dá tanto, gente. Ó. Olha, esse aqui foi bem lente. Ó. Vão preenchendo. Então, eu vou preencher ele todo aqui, porque eu tô com um pouco de dificuldade. Porque a câmera tá aqui, desse lado, aonde eu tô trabalhando. Então, eu tô com um pouco de dificuldade. E depois eu volto aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, então, o mesmo ponto que eu dei no bolo de baixo. Eu vou dar aqui também, ó. Vou fazendo o macarrãozinho. Então, gente, vamos dando continuidade aqui. O mesmo trabalho que nós fizemos no de baixo. Nós vamos fazendo aqui no de cima. Aí, gente, agora eu vou dar o acabamento aqui, ó. Fazendo o concha. Também tô com o bico 1M. Fazendo o acabamento em concha com o bico 1M. Então, ficou o macarrãozinho, né? Que é o perlêzinho, feito com o bico 1M. O espiral com o bico 1M também. E aqui eu fiz a pitanga também, usando o bico 1M. Agora, eu vou colocar aí em cima. Finalizei também com o mesmo perlê. E agora, eu vou decorar aqui com umas flores, umas rosinhas de tecido. Botão vermelho. Que é pra poder dar um destaque. Um realce aí. Isso aqui são botõezinhos de tecido. Botõezinhos de rosa em tecido. Vou fazer uns chumacinhos aqui. De florzinho. Você pode usar flor comestível também. Como você queira. Pode usar uma flor comestível. Eu gosto muito desse bolo. Eu acho esse bolo muito bonito. Fácil de fazer. E muito bonito. Aí, gente. Essa é a sugestão de hoje. Pra você aprender aí a trabalhar com o bico 1M. Tá? Espero que você tenha gostado aí desse novo trabalho. E vou postar pra vocês lá na descrição desse vídeo. Uma cobertura aí que você possa fazer esse trabalho. Você pode trabalhar com chantilly. Você pode fazer uma cobertura de um marshmallow. E eu vou postar umas lá pra vocês. Que dá esse ponto firme aí. Que fica legal também pra você trabalhar. Tá bom? Espero também que você tenha gostado. Não esqueça aí de ir lá. De tocar lá o nosso sininho. De dar um joinha se você gostou. E de se inscrever no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe aí com seus amigos. Peça pra eles se inscreverem no nosso canal. Porque aí nós vamos crescer cada vez mais. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau.